Fala galera, o que que a gente tá falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de News Tá Só Criante galera E isso galera, nem deixa pra vocês, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha na rede social galera E isso galera, divulga pros seus amigos para a gente crescer aqui mais e mais aqui no nosso canal aqui Galera, no último vídeo a gente conseguiu se classificar aqui para as oitavas de finais aí da Libertadores A gente pega aqui a equipe do Estudiantes, o primeiro jogo vai ser fora de casa e o segundo jogo vai ser dentro de casa aqui Bora tentar arrancar uma vantagem aqui jogando aí fora de casa contra a equipe do Estudiantes Bora ver aqui ó, tem dilema aqui na nossa coisa aqui ó, tem amigos e tem treinador Bora em amigos, que é treinador a gente tá 100%, então bora aqui amigos E eu acho que tava pensando em fazer alguma coisa aqui também com amigos Bora aqui no joque aqui ó, coisa aqui, coisa do cavalo desse aqui, muito tempo que a gente não vai Então bora postar aqui 5 aqui no cavalo, deixa eu ver No azul, é eu acho que foi nesse cavalo azul aqui ó Pronto, no cavalo azul aí, bora ver se a gente consegue aí alguma coisa nisso aí Ó, nosso cavalo tá ficando ali pra trás, eu não sei onde tem que apertar o mundão ali, eu não sei É, eu acho que a gente já perdeu aí, a gente não começou bem aqui o vídeo, já começando perdendo dinheiro ali E o vencedor ali foi o vermelho ali, terminou em primeiro ali, o nosso terminou em último É, acho que foi o último ali na aposta ali, pelo menos a gente já foi ali em coisa do... Do nossos amigos, acho que já dá uma melhorada ali ó, já dá uma equilibrada aí no coisa Então bora agora pro jogo aí, a gente vai pegar a equipe do Estudiantes aí Pela Libertadores aí, oitava de finais, jogando fora de casa E tem, eu pensei que aqui já tinha saído com o nosso libre passe de chute aí Então bora pro jogo aí contra a equipe deles E isso galera, vamos que vamos aí contra a equipe do Estudiantes aí, oitava de finais aí da Libertadores Nossa primeira Libertadores que a gente tá participando Bora tentar em busca desse título aí Aí a gente vem jogando bem o Campeonato Brasileiro, bora ver se a gente consegue aqui alguma coisa aqui Na Libertadores, ó, tem o nosso companheiro passando ali, bora tentar passar desse aqui Conseguimos, tá impedimento ali o nosso companheiro, toca aqui E um profundo, oitado, faz uma ótima defesa ali O goleirão ali da equipe do Estudiantes, bora pedir aqui, ele mandou fechado o chute de Tentou ali o nosso companheiro alcançar a bola, não alcançou e tá chovendo O jogo, tá chovendo aí, eu acho que vai escorregar mais a bola aí Nesse primeiro tempo aí contra eles Ó, tem um contra-ataque aqui pra gente, bora tentar, mas não deu Mas sobrou ali pro nosso companheiro, toca o cruzamento ali O jogo totalmente equilibrado, tem um lance ali para a gente ali Desarmado ali, nosso companheiro tentou o chute de longe Sobrou ali o chute novamente, pega o goleiro Olha, quase que eu consigo alcançar a bola ali Raiga zaga ali da equipe do Estudiantes aí nesse primeiro tempo É, vai acabar o primeiro tempo aí Zero a zero, mas tem um último lance aqui da gente vai tentar encher o pé Pega o goleirão ali deles Esse aí, zero a zero aí no primeiro tempo A gente tá jogando bem, ó Quatro chute contra nenhum deles No alvo a gente certou, quatro chute no alvo Ele não acertava nenhum Então a gente tá indo muito bem nesse primeiro tempo Bora tentar ganhar esse jogo aí Nesse segundo tempo Zero a zero por enquanto, jogo equilibrado ali Mais pra gente, porque a gente vem jogando melhor que eles ali Tem um lance aqui pra gente Bora tentar abrir o placar nesse lance, ó Já passamos de um Bora tentar invadir Tentar o toque de bola Tá lá dentro Assistência Um a zero ali pra gente Começou bem aqui Essas oitavas de finais Conseguindo aqui a vitória parciais Com o passe da gente Muito bom, cara A gente foi mal no último vídeo aí Foi no Brasileirão Mas nesse aqui a gente tá indo bem Vamos que vamos aí pra cima deles Tem um lance ali pra eles ali Olha o chute e golaço Empata o jogo ali A equipe dos estudiantes aí Jogo totalmente equilibrado aí A gente fez o gol Ele foi lá e empatar o jogo Bora tentar fazer mais um Pra gente ter uma boa vantagem aí Para jogar dentro de casa lá Contra a joga A gente pegou uma bola aqui Improfido Tentar o chute Sobrou novamente Tá lá dentro Mais uma assistência aí pra gente Dois a um ali em cima da equipe deles Aos sessenta e oito minutos de jogo A gente vem jogando bem aqui o jogo Bora tentar segurar esse jogo aí Pra gente ir com essa vantagem aí Para o jogo de volta Vai ser dentro da nossa casa Tentou ali Passa pra gente Não chegou na gente Se antecipou ali a marcação da equipe Do estudiante Assim eu pensei que ia dar mais um gol ali Para eles Olha já vem novamente ali pra cima Tentou chutar de longe Tira a zaga do esporte Repressão dos estudiantes aí Nessa reta final Pega ali nosso goleiro ali Que vai ali Para escanteio Cruzamento Sobra de bola Só tocou aqui na gente Sobrou aqui pra gente Para tentar armar esse contra-ataque Opa Tirei de um aqui Tocar aqui na frente Nosso companheiro Vai chutar Não tocou pra trás Pensei que ia tocar pra gente Ele não tocou certo Vai acabar o jogo A gente consegue a vitória Mas tem mais um lance Para tentar armar esse lance É desarmado Mais um lance aqui na gente Tentar se armar esse contra-ataque Vai acabar o jogo Toca aqui ó Olha o chute Pega o ultimo Faz uma última defesa ali O goleirão ali dele Deixa eu tentar aqui ó É Não chegou Vai acabar o jogo Conseguimos a vitória aí 2 a 1 ali pra gente O jogo equilibrado Possivelmente menos 2 A gente foi A finalização mais 2 A agressividade menos 5 Acho que foi mal no jogo Mas pelo menos a gente conseguiu a vitória aí Contra eles Bora ver aqui como é que foi Nossa nota ó Gente foi 1 a 2 A mole pra gente Estão de mais jogos Bora ver aqui Nossa nota foi 9.3 É Até que a gente Foi bem Porque a gente não foi gol Só deu duas assistências 9.3 Tá valendo Então bora por aqui A gente vai pegar agora Aqui a equipe Pela série A gente tá em cima Colocado ali Com 58 pontos Bora pegar a equipe Do Curitiba Ah galera Vai ser pela copa Essa aqui ela parece Série A não Série A vai ser contra o Vasco Mas a gente vai jogar aqui Pela copa aqui Pela copa do Brasil Ligue 2 Parece que é a copa 2 Aí Do Brasil Então é isso aí Bora pro jogo aí Contra a equipe do Curitiba Vai ser um jogo difícil Vai ser o jogo Fora de casa Ou vai ser dentro de casa Galera Isso aí eu não sei Vai ser em casa Fora de casa Ah vai ser em casa Vai ser dentro de casa Então vamos que vamos Encontra eles Aqui galera Bora ver aqui Você me impressionou No jogo contra o Estudiantes Os fãs não estão impressionados Mas chamaram o jogo Para si Beleza A gente tem que chamar O jogo mais para si mesmo Porque a gente deu duas assistências Mas ele quer que a gente faça a goia Treinador mais 3 Equipe mais 5 Os fãs menos 2 Patrocinadores mais Mas é Mas nada A gente não ganhou nada De patrocinadores E aqui galera Sai aqui no NSG Sport No jornal Um grupo dos jogadores Do Botafogo Cujos nomes Não foram divulgados Devido a razão de legais Sendo interrogado pela polícia Depois que Uma das arenas de uma boate Teria feito alegações De que O grupo Ele fez investida Abusiva Não sei Aí eu acho que Aconteceu algo Pode sair alguém preso Da equipe do Botafogo A gente está aqui em segundo colocado Botafogo se encontra Deixa eu ver O Botafogo não está aqui Nessa lista aqui Então está mais para baixo Ele deve estar aí na zona De abaixamento Agora a gente vai jogar Contra a equipe Do Curitiba Pela Copa E aqui Bora Botar aqui no CNEL Sou grátis Nossa chuteira Que a gente sempre usa Ok Pronto Tudo certinho Agora bora para o jogo Contra a equipe Do Curitiba Isso galera Vamos que vamos Encontra a equipe Do Curitiba Pela Copa Bora ver se ele consegue Aqui sair daqui Com essa vitória Mas não É o seu segundo jogo Pensei Está até esquecendo A gente já fez um jogo Contra eles ali A gente ganhou de 1 a 0 Está ali em cima No placar ali em cima Então a gente está aqui Só para tentar Nossa Não alcançou ali Nosso companheiro Ia ser um passe Mais uma assistência Ali para a gente Era para ter tentado Chutar para gol Mas ele estava ali Mais uma posição Muito mais Favorável Para fazer o gol 0 a 0 por enquanto Mas no agregado A gente está ganhando De 1 a 0 ali para eles Bora tentar aqui Já abrir o placar Aqui ó Nessa Nossa Eu não vi Ou Nem percebi O nosso companheiro Ele estava em perdimento Bora tentar aqui Fazer um golzinho Aqui já Para a gente ficar Tranquilo aí Comprar cá Mais Mais tranquilo Aqui para a gente Bora tentar Mais contra-ataque Tentar tirar Desses dois Aqui ó Porque aqueles agregos Com certeza Ele é indo para cima Deixa eu ter uma hora Para fora Começou mal chutando Para fora Jogo equilibrado No primeiro tempo Ali no meu campo Bora tentar Abrir o placar Nesse lance É tal Tomar mais Não está Cozinha fazer gol Tem um chute de longe Ali no nosso companheiro Ali que Faz um ótimo Aliás Foi uma defesa Não Foi direto para fora Ali Vai acabar o primeiro tempo A gente está conseguindo Aqui a vitória Parciais Parciais aí Para cima deles Vou tentar o chute E está lá dentro O gol da gente Ali a gente consegue Fazer mais um golzinho E a 2 A 0 Ali no agregado Em cima Do Curitiba Vai acabar o primeiro tempo Contra a equipe deles A gente consegue A vitória parciais É ali Dois chutes Contra nenhum deles A gente está jogando bem Nesse primeiro tempo Bora tentar Apliar o jogo Segurar o jogo Golear eles aí Logo para cima Então bora tentar Em busca aqui Fazer uma goleada Aqui para a gente Ficar com mais uma hora Para a próxima fase Dessa eliminatórias Da Copa do Brasil Tentou uma arrombada De bola ali Bora pedir aqui na frente Nossa aí não Né galera Tem aqui Toca aqui na frente Bora ver se ele vai tocar Tocou lá na frente Muito forte Quase que a gente consegue Alcançar Aí a zaga ali Da equipe Do Curitiba No primeiro tempo Tem uma lança Para eles É desarmada Bora tentar Ganhar essa bola A gente não consegue Ganhar dividida Para ninguém A gente está mal dividida Bora tentar Mais contra-ataque Agora aqui Porque está mal A gente não está conseguindo Fazer Agora para tentar Fazer mais um golzinho Aqui Tentou o toque ali Não alcançou Novamente ali Nosso companheiro De ataque Bora tentar Mais Novamente Bora sobrou Bora tentar O chute de longe Faz a defesa Sobrou ali Novamente Tira a zaga Da equipe Do Curitiba No primeiro tempo A gente consegue A vitória 1 a 0 O primeiro jogo Foi 1 a 0 O segundo também 1 a 0 A gente consegue A vitória Consegue a classificação Estamos aí Na próxima fase Parece que é As semifinais Da Copa do Brasil Ali ó Passe menos 5 Passe longo Menos 1 Finalização mais 5 E chute longo Mais 1 A gente consegue A classificação Estamos aí Na próxima fase Da Copa do Brasil Esse aí Bora ver Aqui ó Não galera Vai ser aqui Foi pelas Quartas de finais Então bora ver Que vai ser a semifinal Vai ser contra o Botafogo Que a gente É Que a gente viu lá Que teve aquela treta ali Com a dança arena Na boate E na outra semifinal Vai ter aqui São Paulo E Santos Clássico Paulista Pode ver aqui Nossa nota Nossa nota aqui Foi 7.5 A gente tá caindo aí De rendimento Nos jogos aí Não tô gostando Bora tentar melhorar No próximo vídeo A gente tá aqui Com Segundo colocado Com 56 pontos A gente vai pegar O Vasco Pela Série A Eu não sei Quem o Santos Pega aí Na próxima Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada Aqui Que ele pega Bora ver aqui Vai ser aqui Contra a equipe Do América Mineiro Que eles estão Em 13º colocado Ali Com 26 pontos 26 pontos Não Com Deixa eu ver aqui Com 28 pontos Então é isso aí No próximo vídeo A gente pega A equipe do Vasco Que vai ser um jogo difícil Então é isso aí galera Vou ficando Por aqui Pedindo Deixar vocês Se inscrevam no canal Deixem seu like Compartilhem Na rede social Galera Devoi seus amigos E até o próximo vídeo Fui